A diretoria-geral do Senado promoveu hoje mais três palestras do ciclo de debates Conhecendo o Senado. O objetivo é aprimorar o padrão de serviço, equipamentos e recursos humanos necessários para o desempenho do mandato parlamentar. Nesta segunda-feira, servidores dos gabinetes parlamentares e comissionados das diversas áreas conheceram melhor o trabalho da Secretaria-Geral da Mesa, da Biblioteca e do programa AlexML, um portal que reúne informações legislativas e jurídicas do Brasil na internet. Em um único ponto, o cidadão vai poder encontrar não só a legislação federal, mas a legislação estadual e municipal também. E agora, o servidor, como é que se beneficia disso? O Senado é uma casa que processa informação. A informação é a matéria-prima e, ao mesmo tempo, é o produto. Então, é necessário que essa informação esteja organizada para que não perdemos tempo tentando achar essa informação. É necessário que essa informação seja confiável e não contenha erros. Então, o AlexML se preocupa com isso. A biblioteca tem 185 anos. Em que, pese esse número impressionante de idade, a biblioteca é uma biblioteca absolutamente em dia, no que diz respeito ao acesso à informação online na internet. O servidor tem um acesso a mais informações pela intranet, porque existem bases de dados que você faz assinatura desse serviço que requer a questão da senha, porque é um serviço de assinatura e requer o que nós chamamos de direito autoral. Como a Secretaria-Geral da Mesa trata da parte de processo legislativo de todas as matérias que tramitam, tanto no Senado quanto no Congresso Nacional, a parte mista do Senado e Câmara juntos, é importante que todo servidor saiba como isso acontece, quais os passos para melhor atender as suas áreas. No dia 2 de maio estão marcadas mais duas palestras, uma sobre o Prodazen e outra sobre a Secretaria de Recursos Humanos. E aí E aí